Você só consegue entregar a percepção de valor, você só consegue se destacar na multidão, você só consegue se destacar no seu ambiente como um grande profissional, o seu consultório, se você tiver um atendimento de excelência. E sabe onde é que está esse desafio, meu amigo, minha amiga dentista? Olha só que louco! Aonde está o grande desafio? O grande desafio está justamente em você conseguir entregar uma excelência de atendimento com equipes que nem sempre são treinadas e qualificadas para isso. Ou seja, você vai contratar uma recepcionista que talvez tenha o segundo grau completo ou o segundo grau incompleto, cheia de vícios e transformar essa pessoa em uma expert de atendimento de excelência. Então veja, se eu sou a dona do Itaú Personalité e vou contratar gerentes Personalité para dar um atendimento de excelência para as pessoas que têm contas no Itaú Personalité, me parece um pouco mais fácil porque eu vou contratar uma gerente que tem uma formação, que tem uma faculdade, que já teve um background na vida pessoal dela de entender o que é um excelente atendimento. Agora, olha só o seu desafio, o meu desafio. Nós vamos chamar pessoas, vamos chamar equipes que nem sempre dentro da casa delas elas tiveram uma vivência do que é uma excelência de atendimento. Elas não frequentaram lugares com excelência de atendimento. Elas não tiveram oportunidade de estudar numa universidade. Talvez elas tenham o segundo grau incompleto. E nós temos que transformar essas pessoas em excelentes pessoas, em experts de atendimento de excelência. Esse é o seu desafio, meu colega. Esse é o meu desafio. E nós estamos aqui no Power Doctor para isso, para te entregar a Universidade do Atendimento de Excelência, para te entregar esse conteúdo que você vai colocar a sua equipe aqui comigo, frente a frente comigo, para que eu possa treinar a sua equipe e transformar a sua equipe em experts do atendimento de excelência. Tenha certeza e entenda que a excelência no atendimento humano é o que vai te posicionar em destaque. Não adianta postzinho, videozinho de TikTok, se a hora que toca o telefone, consultório dentário, boa tarde. Ah, não tem horário com o doutor. Pá. Isso destrói qualquer postzinho no Instagram. Ah, não tem horário com o doutor.